Antes de pegar o Boa Noite de João, eu vou me permitir falar um pouco de coisas que eu não estou tratando aqui, mas que vão começar a acontecer e com mais regularidade talvez a gente tenha que tratar. Olha só gente, apesar da origem guerreira, nós não nos sentimos vítimas de nada, não nos sentimos vítima por causa da cor que temos, nós não nos sentimos vítima por causa da origem e condição social, nós batalhamos e muito, mas muito gente, para estar aqui falando com vocês. E quando começa essa projeção de pleito político, algumas coisas nos deixam tristes. Ninguém é obrigado a achar que eu sou a melhor opção, do mesmo jeito que eu não acho que sou a pior opção, eu só acho que todos têm que ter o mesmo espaço e o mesmo tratamento. E partindo dessa premissa, eu prefiro me apegar àqueles que convivem aqui no nosso espaço-tempo, que convivem aqui no nosso ecossistema e que com isso, por estar todo santo dia nos ouvindo, tem muito mais capacidade de nos entender. Eu não sou o cara que grita, eu não sou o cara que aponta o dedo, eu não sou o cara que dá murro na mesa, eu não sou o cara que quer briga com todo mundo, eu sou um cara que tem ideais, eu sou um cara que tem convicções, eu sou um cara que eu tenho posicionamento. Seja para criticar, seja para ouvir uma crítica, seja para defender uma tese, seja para acatar uma tese, eu tenho posicionamento. E por vezes as pessoas confundem isso como apenas um estereótipo. Eu não falo nem faço nada porque vai ter eleição agora em dezembro, eu já participei de duas. Eu sou eleito e reeleito conselheiro com o voto do sócio. Então, antes que apareçam, e já alguns já dizendo, eu não preciso aparecer. Eu faço isso todo dia 25 anos. Então, eu não preciso aparecer. Se eu não fizer nada, eu já apareço porque todo dia eu faço um programa de rádio há 25 anos. Então, eu não preciso aparecer, eu não quero aparecer, eu não tenho porquê ser isso ou aquilo. Eu sou isso aqui. Quem me conhece sabe quem eu sou. Sou isso aqui. Um jovem que batalhou, saiu do zero para ter a vida que eu tenho hoje. E a vida que eu tenho hoje é fruto do meu trabalho. Ninguém me deu nada. Ninguém me deu nada. Ninguém me entregou nada gratuitamente. Tá? Então, fiz meu nível básico. Fiz meu nível fundamental. Fiz meu nível médio. Fiz um, dois. Parei no terceiro nível superior. Pode procurar. Tá lá, matrícula no curso de Teologia da Faculdade de São Bento. Mais um ano de Filosofia no Instituto São João. Mais um ano e meio de Técnico em Segurança do Trabalho no Eteba. Mais um ano na Escola Técnica Federal da Bahia. Na época era a Escola Técnica Federal da Bahia. No meu curso de rádio. Tá? Mais quatro anos. Já falei do São Bento. Mais quatro anos fazendo Teologia no São Bento. Mais quatro anos fazendo Educação Física na Estácio. Então, eu não sou o cara que caiu de paraquedas no futebol. Eu não sou o cara que apareceu gritando, esgravejando, pra aparecer, pra falar. Eu me qualifiquei ao longo de minha vida. Meu curso de gestão esportiva está em curso na Universidade do Futebol. Meu curso de pós-graduação em treinamento esportivo está em curso na FAMARTE, Instituto IPB. Então, assim, eu me qualifico. Eu busco ser quem eu sou. Meu jeito de falar, meu jeito impositivo, às vezes, de colocar minha opinião, não me transforma em um bonequinho, em um marionete. Não faço política. A política, a má política. Não falo aqui de política todo santo dia. Abrir essa exceção, porque tem coisas que nos enchem o saco e nos incomodam. E como esse espaço é nosso, eu estou pedindo licença a vocês pra dizer tudo isso que eu estou dizendo a vocês. Quem me conhece desde pequeno, e tá aí um cara que me conhece desde criança, que é o nosso querido João Sá, porque foi amigo de infância do meu pai, que já não está mais entre nós, sabe quem eu sou, sabe a minha conduta. um amigo dos amigos, um defensor do que é justo, do que é correto, do que é leal. Então, assim, que quando começarem as campanhas, estou fazendo esse aviso, porque, assim, eu vou e estou buscando montar um trabalho pautado em proposições, um trabalho pautado em demonstrar minha capacidade e a capacidade daqueles que vão estar comigo pra estarmos brigando, lutando pelo seu voto, pela sua parceria. E minha opção de candidatura nasce do meio do povo, tá? Eu sou uma pessoa igual a você, que chora, que é duro, mas que também chora, que é tranquilo, mas que também esbraveja, que vai à luta sempre, sempre, tá? E não vou admitir ataques gratuitos ou criações de cenários que não existem. Eu trabalho, trabalho muito, eu acordo cinco horas da manhã, quem quiser, quem morar aqui por perto de Abrantes, vai lá nos condomínios, vai me ver passando pra lá e pra cá pra dar aula, buscando o pão de cada dia. Eu não peço nada a ninguém, eu não exploro ninguém, não sou de extorquir ninguém, não sou de estar fazendo nada pra obter bem de ninguém, eu corro atrás do meu. O dia que alguém quiser falar de mim, fale, mas fale a verdade. Perdoe a vocês por isso, João, perdão pelo desabafo, porque tem coisas que nos enchem o saco, né? Bastou falar em campanha e eleição, aí começa a pataquada, a palhaçada, pra atingir as pessoas, sem nem conhecer as pessoas ou a história delas. Mas, vamos que vamos, vamos falar de Bahia, que é o que importa. Beijo no coração, boa noite, João! Beijo no coração, boa noite, João!